Estamos aqui mais uma vez com o Major Romulo, coordenador do Segurança Presente para que ele traga esclarecimentos a respeito de uma questão que veio habitando aí as redes sociais, algumas queixas falando sobre o trabalho da polícia em verificar veículos estacionados Evidente que a gente sabe que a atribuição de trânsito do município é por conta da Guarda Civil Municipal Mas qualquer ilícito pode ser verificado pela polícia No caso aqui, o Segurança Presente faz esse trabalho de segurança O Major é um policial militar porque o Segurança Presente tem outros agentes além da Polícia Militar Major, explica essa ação de um agente da Polícia Militar ou do Segurança Presente em verificar um veículo estacionado se ele está dentro das condições O que acontece? Eu soube que essa semana deu uma repercussão nas redes sociais por conta de uma foto Só explicar o seguinte O policial quando ele está verificando o veículo estacionado ali ele não está buscando uma infração de trânsito uma infração administrativa, uma dívida com IPVA, nada disso Apenas verificando se aquele veículo ali, se ele é produto de roubo ou de furto Porque aqui mesmo nós já recuperamos, se eu não me engano foram dois veículos que nós recuperamos assim verificando e era um veículo roubado o outro era furtado Então quer dizer, é somente buscar veículos que tenham sido roubados e furtados Nada mais, nada menos Não estamos buscando trânsito A não ser crime de trânsito, a gente vai atuar, se presenciar Ou com apoio, a guarda pedir um apoio, a gente vai apoiar Quando o policial está fazendo isso é só para tirar dúvidas se é ou não Isso está dentro das atribuições da Polícia Militar Sim, sim, está dentro das atribuições Nós aqui no Segurança Presente, nós temos um sistema, quando o policial vem tirar o serviço Ele é linkado a um sistema chamado Horus e a gente consegue fazer as consultas De pessoas que estão com mandado de prisão aberto E de veículos, veículos que tenham sido roubados ou furtados Então a ideia é essa Quando a gente pega um CPF de uma pessoa É verificar se Às vezes uma cadeia de Maria da Penha De pensão Mas é uma cadeia em aberto É um mandado em aberto Então é verificação apenas pura e simples E aí